Tava vacilando, Sven, Sven, Sven Dog é o nome de uma casa... Quem entrou na live? Quem, 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 quem entrou na live? Quem entrou na live? POTATO! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Então o que nós faremos? Nós continuaremos aquele jogo lá do café do Sonic. Tamo na noite 5 e 6, eu acho que vai ser difícil. Só um pouquinho difícil mesmo. Downloads. Aqui ó, Sonic Coffees. Sonic Coffees. Tá bom, tá bom, é, tá bom. É, tá bom. Eu abri um Internet Explorer, não! Navegador de bosta, ninguém usa isso em 2020. Quem usa Internet Explorer em 2020? O jogo, você poderia funcionar? Acho que o jogo não quer me obedecer, não. Jogo, você poderia abrir, por favor, por favor, sim. Por favorzão. Jogo, não. Jogo, não. Jogo, não. Jogo, eu mesmo vou ter você queir 15 anos. Tô triste o jogo. Sim! Executar, executa. Mata ele. Cara, será que a gente vai passar a noite 5 e 6? A gente passou as primeiras noites com facilidade. Mas a noite 5 e 6 é diferente. A noite 5 e 6 é outro nível. A noite 5 e 6 é a noite 5 e 6. Meu Deus, que bosta. Só vai o jogo. Que ótimo começo. É verdade. Que ótimo começo. Eu vou botar algo na descrição do vídeo. Ah, abriu o jogo. Ah, abriu o jogo. Aê. Meu Deus do céu. O tamanho do negócio. Por que a janela fica tão grande, cara? Se tem uma série que eu gostei muito no canal e que eu queria fazer mais, só que o jogo infelizmente acabou, foi Five Nights at Freddy's Ultimate Edition Deluxe. Mano, que jogo divertido. Porque as noites eram tipo 2 minutos e era fácil. Mesmo que seja difícil, era fácil. Então é difícil de explicar. É, flashlights, jumpiscares, eu sei. Continuar. Oi, eu sou eu, Wallace. Tá bom, eu tenho pesadelo. Tá, depois desses pesadelos, algo ruim acontece comigo. Errete! Errete! Eu quero que você veja o que aconteceu na noite, eu vou dormir. Amanhã me fala o que aconteceu. Ele dormindo. Vamos beber café e ver o que aconteceu. Ah! Ele morreu porque ele foi pegar café? Eu não entendi, eu não li. Eu não sei se ele tropeçou. Café, café matou ele. A pessoa morreu de café. E aí um caminhão e café. Vocês lembram disso? Ele é muito velho, a mulher que morreu de panela. Meu Deus, a janela do jogo tá menor. Então não tá bom assim? Caraca, mano. O que eu fiz com a janela do jogo? Vai ficar assim mesmo. Oiteiros bombado. O que eu fiz com a janela do jogo? O que eu fiz com a janela do jogo? O que eu fiz com a janela do jogo? O que eu fiz com a janela do jogo? O que eu fiz com a janela do jogo? O que eu fiz com a janela do jogo? O que eu fiz com a janela do jogo? O que eu fiz com a janela do jogo? O que eu fiz com a janela do jogo? O que eu fiz com a janela do jogo? O que eu fiz com a janela do jogo? O que eu fiz com a janela do jogo? Obrigado. 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 Seis horas ainda não é de noite. Eu fui todo ohhhhhhhhhhhhhhh Wait, wait, wait. is somebody trolling me or that 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 English guy is back. If he's back. If you're back, so hello. Hello there. I was playing the game. I did not see you there. Hello? Oh! Boy! We did it! Yeah, he's back. He's back. He's back. Okay. Yeah! We did it! 6 a.m. Now until night 6. Oh, wait. I know. Okay. I don't care about you. Night 6. Okay. This will be hard. Oh! We have a star. Star. I remember this from a Sonic game. I don't remember what Sonic game. I think it was Sonic Generations. I played Sonic Generations. Okay. Night 6. 6 a.m. This will be hard. This will be really hard. If we beat it first try, I will be really surprised. Supra- Oh! We have a- We have a- Oh, wow! We have a- I don't know what this is. Okay. Here. Okay! Hello there! Who are you, sir? Okay, 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 okay. Wait, 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 wait. Does the game keep- Yeah, the game keeps rolling. Man, 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 I'll need to close the game. Okay, close the game. There's somebody new. I need to know how this guy works. Free fire. Haha! Okay. So, we're going to go here. I need to show my screen. Here. Capture of the screen. Okay. Remove. See? Capture of the screen. Here, oh. Here. Okay. Now we're going here. We're going to YouTube. Okay, then. Sonic's Cafe. Sonic's... Café. Sonic's Cafe. Sonic's Cafe. Knapp. Oh, bosta! Qual é o nome do jogo? Sonic Coffees. 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 Sonic Coffees. Aqui, oh. Todos os jumpscares. Deixa eu ver. Okay. It's a Golden Mario. But Sonic is the Freddy of the game, so it should be a Golden Sonic. Yeah! Olha! I think you got these plushies by beating Custom Night Challenge. Look. Okay. That's cool. Ghost Joaco. What? Let me put my volume down. Okay. Hello, Dad. How you doing, Saul? Are you okay? Oh, I love that! How you doing? You look pretty good. Huh? Yeah, yeah. Pretty good guy. What do I need to do? Okay. That guy... Rick! What do you mean? There's so many characters at this. Are these extra knights in the game? Kirby! Kirby! What do you mean? Dude. What is this? What? 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 What is happening to this game? Man, there's just so much stuff here happening. Oh, dude. I know, man. Look at this. Super Sonic Racing. Okay, so... I... We only need to deal with this guy. I think he's like a Golden Freddy. I just need to pull my camera up. Okay! Okay! It may be easy. Sans Dance! Ta-bon! Okay! Let's try again. Let's try again. We're going to beat it. We are good. We are exceptional good. Warning! Okay! Flashing lights! Ships! Scars! Woohoo! Scars! Jumps! Jumps! Game capture! Okay! Here we go! Night tricks! We are going to beat this! First try! Now! What is this button? Okay! My power is going down pretty quickly! Oh wow! This is so good! What does this button do? Okay! My power got out! I'm going to die! So much! Hello there, Sonic! I took off my headphones because I'm dumb! I'm clearly dumb! I'm a dumb little devil! I'll put my headphones back! Okay! This wasn't so bad at all! But it was bad! It was pretty bad! I was dumb! I was exceptional dumb! Okay! Let's do night tricks again! This was incredible! Okay! I will be back really soon! So if you're going to be back really soon, I'm going to speak Portuguese for a little bit! When you're back, just tell me! E aí? Voltei pro meu ser normal! Saí da tortura do Bob Stronger! Okay! Já saíu todo mundo! Eu não sei porquê! Eu sei que não tem nada a ver, mas esse jogo me lembra Five Nights at Frogs 2! Tipo, um jogo completamente tenso e frenético com uma musiquinha fofinha! Não fofinha, né? Mas uma musiquinha casual! Ok! E aí, Sonic? Ah, oi! Tudo bom? O que? Eu ouvi esse barulho! Ele gasta minha energia! Mas se ele gasta minha energia, como é que eu não peço ele de aparecer? Pô, jogo! Aí você não tem sentido! Got to go fast! Liga, 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 liga! Toma, 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 toma! Oi! Que? Ah, eu acho que eu tenho que apertar o botão! O meu jogo crashou! O meu jogo crashou! Legal! É, eu acho que eu tenho que apertar o botão, cara Eu acho que o botão é o segredo Eu fiquei levantando a câmera e não era isso Então vamos tentar de novo, não é mesmo? Eu só não sabia como é que era a mecânica Eu só tenho que apertar o botão E eu acho que o botão não gasta energia Vamos de novo! Super Curbys apresenta Uma fangame Do, 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 do Psycap Noite 6 6, 9 Mas isso foi tenso Isso foi muito tenso Eu fiquei olhando pra ele Ok, eu vou morrer E eu morri Nem aparecem as instruções lá Aperta o botão na sua mesa Não, não aparece E aí Cláudia Farias Tudo bom? Eu zelhei todos os FNAF Então, é Ontem Firenites at Sonic 5 Fez 5 anos Não, 4 anos É uma Uma fangame de FNAF E aí O que que aconteceu? É Eu falei Vamos fazer uma live Pra comemorar E essa live Está sendo Parte 2 agora É a parte 2 Dessa live E o que que acontece? Eu encontrei uma fangame Da fangame É, uma fangame De FNAF Parece bizarro Mas existe Esse jogo até é bom No way No way No way No way FNAF Remastered É muito bom Era o botão Era o botão Botão é o segredo É o botão É realmente o botão Que eu tenho que apertar Ok Então se o cara de inglês Vai voltar Eu vou falar em inglês E em português É porque eu tenho um cara Americano ali E vou falar inglês e português Tá Então eu também não estou vendo Shout porque eu estou jogando o jogo I'm also not Looking at the chat Now Because I'm playing the game And this game Is hard This game Is so damn hard Oh hello Tails How you doing my boy You look pretty Hey Tails Como é que você tá Tá bem? É o botão Só que gasta energia Então talvez Eu tenho que fechar a porta Talvez Mas talvez não Também Talvez 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 Eu amo você Tails, Tails, você é o melhor personagem em Sonic Eu só jogo com você, cara! Por favor, stop! Tails, por que? Morre! 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 Eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei o que eu estou fazendo... ... A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Oh não, ok, eu tô morrendo pra caramba, I'm dying, forever and ever, yay, ok, there's so many people watching this, I don't know what to do. Oh, yeah, I forgot to say it, speak Portuguese and English, so if you are American or anything else that speaks English, don't worry, do not worry, there's so many Brazilians here that it's a bit hard, my English is bad, my English is bad and everyone knows this, my English is bad, really bad, I'm here to play a fun game, a fan game, a fan game, that'll be there later, see, this happens all the time, I'm here to play a fan game of the fan game, a fan game of Five Nights at Sonic's, Night 6, here we go, Nani, TANANANANAN... Parece inglês É inglês Eu sei bastante de inglês até Só que meu inglês na hora de falar é muito ruim É muito ruim mesmo Tem gente saindo, eu vou piscar minha luz Não, não vou Se você ligar a luz nele, gasta menos energia Não gasta energia, né Eu vou piscar minha luz I'm going to die so much I'm not a garbage I'm the whole trash can Hello I hate you so much Cara, eu odeio esse Mario aí Esse bicho que aparece Eu não sei porque que ele aparece Quando, mas ele aparece Cara, eu não sei Eu não sei como é que eu vou passar esse sandwich I don't know how I will be this I will not be this, ok? Because I don't know what everyone does I don't know what that Mario thing does I don't know what Sonic does exactly Yeah, I'm gonna die 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 I'm pretty sure Yoshi is there Oh, hello Mario How does this guy get in here? I hate you so much When I die to him There is no hint of how to invite him And that's horrible I can't read the check I'll play So I'll not play Ok, let's see Tá bom Eu não animo Eu sou bem Bosta E Bob Stronda Ele tá excluindo mensagens do cara Bob Stronda is Yeah I don't know what he's doing I don't have words for this in English This happens all the time But he's removing the deaf guy's comment I don't know why he's doing this I did not read it Do you animate? No Final 8 is not just for VR Não Oxi Nossa O que é o P1 O que é pra PC O PS4 No entanto O que é agora Tá vindo pra Android E o iOS A meta-voz do Fred Eu vou fazer isso agora Final special delivery Vai ser bem bosta Eu vou morrer Ai, eu não consigo Vamos lá Vamos tentar Olha pras câmeras e fecha onde ele está Tá bom Hello Ok, você sabe O que vamos fazer agora? Agora vamos ver Vamos assistir Vídeos de YouTube E você pode estar pensando Por que você vai fazer isso? Porque eu estou cansado E eu be the night five É isso É isso É isso É isso É isso Então Vamos reagir Para um Incredible Vídeos Como Eu não sei Finesse Five Olha Finesse Five E aí E aí E aí E aí E aí E aí I ran at the sonyx collection I ran at the sonyx five The first chapter I ran at the sonyx five All jump scares I ran at the sonyx five The first chapter And I won't complete I ran out of a time Flop plop 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 I don't know What are we going to do? I really don't know E aí Ok 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 So Say some videos I'll react to them Now I don't know Suggest some videos Animation videos Any video I'll react to it I will react to it If it's And Five nights in an Ani If it is Five nights in anime I will not react to it Ok Coronavirus Coronavirus Virus Virus Here in Brazil There's many things happening Yeah There's many things happening I can only say that I can say that in Brazil now People are Just In home Playing Brawl Stars Brawl Stars It's a very popular game here And I don't know You're going to Brazil That's the only thing I can think of Boom 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 Peraí Vamos reagir Tente não ir Oh não I'm speaking English Right So try not to laugh Try not to laugh challenge Try Not To La Let's Try not to laugh Okay We're going to watch some videos Some incredible videos Okay 20 different people Clicked on this live stream This is so amazing Okay Let's See this video Okay The video starts well with Horse with rubber chicken Okay Let's But here Try not to laugh Here We're going to watch this Entirely Yeah Entirely That's right The horse face Hello Hello I'm a horse I'm a horse I'm a horse I'm a horse Why am I doing this Just Why What is in my head I just decided I'm going to do this Let's do this Okay So like this And then Yeah If I click here It will continue I don't know You guys have seen my screen now Let me check on the live stream By my phone My incredible 2018 phone My phone is horrible Horrible too It's because he's all broken I mean I don't have much care about it Sadly Because It was very expensive Yeah Yeah You guys can't see my screen So let's watch it Oh Mood No I don't want to moody If I laugh I'll have to restart the video That's the challenge If you just Entered the live stream And you're very confused Well I was doing a normal Firenite Atonix live stream And I just decided Welp This game is too hard So I'm gonna Watch Videos Yeah Here we go Okay It's a horse With the rubber chicken Oh boy He's jumping Okay He fell off Okay They're talking Talking about Horses Horses are Pretty good animals Oh Okay They're They're Together Let's see what you got Oh I I I I I I I I'm so Ruchharden Man There's so much People Just entering the live stream And like Wait What are you doing Isn't this supposed to be a Five Nights Atonix live stream They let's just look for I don't know Squidward Six Six And work No I'm not gonna do that No No thanks Cuphead all bosses Finace Sonatatonix Sonics coffee Cuphead all bosses I really like cuphead Cuphead is cuphead Cuphead is incredible Okay let's play some cuphead now I want to play cuphead Yay Let's go on cuphead Cuphead I kill Cuphead on Steam One Two Three You Better flee Why is this Why is this Green screen Around my screen Green stuff I don't know what this is It is not on this live stream But it is In my screen Most specifically On my Google tab I don't care Let's go on cuphead Yeah It will take a while Because my computer Is also bad Everything is bad So Which boss Are we going to fight With Boys I can't go On in the game Because my PC is too bad And My game just crashes When I try to fight Jimmy the Great So I can't go very far On it But we can fight Some bosses Right They can do this Okay Play now Cuphead Oh Okay Nice move La 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 Vamos jogar Cuphead 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 Okay Cuphead Here we are Can we do the plant boy Yeah We can do the plant boy Uh, he's one of my favorites in the game, so it was a pretty good choice. Um, game, could you please go on? Let me put you to see the game. Capture game, yes. Cuphead. Well, Cuphead and his bow muck man. They like to roll the dice. Just a game, my dad was gay, but now they pay the price. Pay the price. Remote play together. Oh, look out. Cool. But I'm not gonna do that now, because I don't have any friends that play Cuphead. I only have one friend. Okay. Game, could you please load? Oh, thanks, game. You're so sweet. Cuphead and his bow muck man. They like to roll the dice. Chance they came by devil's gate. And gosh, they pay the price. Pay the price. Okay, I'm not gonna sing it anymore. Because I'm gonna play. I'm gonna play. I'm gonna play with Muckman. Muckman. Pretty good boy. Muckman. I hate my computer so much. I want to punch my computer. Okay, here we are. We are in the second island, but we can do this. We can go back. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Let me, let me change the live's title. Here. Live, live stream transmission. Game? No. YouTube? Let me change the name of my live stream, please. Okay, thanks. Youtube, PLEASE! Youtube, 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 Youtube Ok, vamos só continuar Ok, agora parece que eu vou mudar o nome Ok, não importa anymore Let's just go back to the first island Ok, aqui nós estamos Youtube, PLEASE! Ok, thanks 28 people clicked on this I don't know what's happening I don't know what's happening Why? Doing, the name of the livestream will be Doing random stuff Yeah, doing random stuff That's how I go Doing random stuff Pronto, mudé! Ok, I changed the name Doing random stuff So now, let's go to the plant boy They're going to do it on regular 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 Woke up her and it's Paul McMahon They like to roll the dice Laurel Furry Here we go Oh, I'm using charge too I want to use charge I like more charge Ok, where's the thing that I need to parry on? Hurry up! Ok, I parry I parry Ok, that's right That's right No, that's not right I hate this I hate these seeds, man Take this No, I thought I had a super But I didn't have a super Ok, take this Right now Ok 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 Yeah, it's here Then it's on the middle We're making it We're making it Ok We're making it Yeah! I knocked out! Woohoo! We did it We did it Ok So Now We're going to do We're going to do Who? 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 Hildeburg! 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 I love the songs of Cuphead too The songs of Cuphead are really good They were I just don't have what to say They're just really good Let's go To the playing level Yay! Knockman's happy Now, whoa This tradition is horrible This translate is horrible Jenny I'm going to speak in Portuguese Because only Brazilians can say that Jenny Wow This is horrible Jenny Okay, here we are Hey there You just ate a cloud A cloud Wait, you ate a cloud? You really ate a cloud? Okay I just got damaged Hello there How you doing? I'm going to kill you Come 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 closer I'm going to be camping here And you are going to die Right? I hope so I hope so Take this Take this Take this Take this These bombs are so OP Okay I was not expecting a tornado Oh no I'm going to die No I'm going to die so hard No Okay I'm going to die No My plan was Okay I'm just I'll just restart that It was really bad Really bad Go 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 Magman Welcome at it It's Poe Magman The last year old I died Okay It's now It's now boys It's now Here Take this Look Oh my god That was an absurd damage The damage was so high That The thing Could not Do more than one hit Okay Okay Yeah I'm a little blind now No Okay I'm a little blind I'm a little I'm a little I'm a little Wait I'm going to be back It's really fast Okay I'm a little I am back For more of Cuphead Okay We're going to do this again No It didn't work I just lost Many HP For nothing I hate you Go 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 Woo Okay 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 After this It's the moon The moon Is pretty Easy If you got the hang of it It's pretty easy And I got the hang of the moon I know that Different Different I don't have a name for that Different Spaceships Different 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 Colored Spaceships Do Does Different Things You'll Understand Look Look at This Look at This Okay I died for a star Okay I died for a star I died for a star Romerzão brabo ali Com a rapozona braba YOSH YOSH Okay I was just making an Okay I don't have this word I hate it When I try to say something And I just Don't know the word For it Okay Here Okay I was wrong I was wrong I'm a I'm a person I'm wrong sometimes Here Here Take this Hey Here Take this You're going to die You're going to die so much You're going to die Because I'm good Then you're not Okay You're going to die I'm just going to die Oh no 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 Toma Yay I hate it I just Hate This part I hate I hate I hate I hate it I just Hate it It's so random Where these shots Are going to start Okay 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 We're doing well We're doing well No we're not doing well A tornado Okay Oh no No Oh Look at Look how many dudes are Just shooting Shooting me Shooting me You're turning to a moon Wow Good Good for you Because I don't like it Oh Oh Yellow This was shame This was shame This was pretty shame I'm going to hit you With my bombs With my incredible bombs Ah Are you kidding me I Oh Just Take this 2 random hands É realmente difícil ver, olha They are playing create 2 hands, did you saw it? I'M SO DUMB I AM SO DUMB A brawl is surely brulee Wait a lot OH NO Again, I just I'm happy I'm happy I'M HAPPY I'm pretty happy I'm not angry, I'm not a single angry I'm not a little angry No, I'm fine, I'm fine If you say that I'm not fine Then I'm gonna go for your computer Our smartphone screen And I'm going to kill you Okay? Okay Okay then Okay It's now It's now or never It's now or never It's now or never Now or never If we don't Okay, it's never I'm pretty sure we are going to die now Okay, throw What? What? Just hit I was fine I was there Fine boy Then Just I was I'm okay I'm okay I'm okay You're okay You're not You're not You're not I'm okay I'm okay I'm okay I'm going to start speaking Portuguese Porque eu estou frio, e quando eu falo português, eu começo o meu ritual satanico, meu pentagrama, e eu... Oh, não, cara, eu acho que o americano saiu, então eu posso voltar a falar português, só que eu estou muito bravo, porque eu estou aqui há muito tempo, muito tempo, muito mesmo. Olha isso, pum, ah, não! Ah, não, cara. Ok? Joga o Zima! Vai, vai, vai! Bosta. Oh, as gêmeas, as gemas não são tão ruins, pelo menos. As gemas são até de boa, mas eu não gosto. Não! Não! Imagina se os americanos começassem a falar, tipo, você está vindo para a América, mas nós já estamos na América, é verdade, América do Sul. Você está vindo para os Estados Unidos. É agora. Não! Nossa, achava que eu ia morrer por causa daquela estrela. As vezes o nariz dela parece uma katana e as vezes parece uma bingolinha. Ó, os vermelhos, eles só ativam quando eu passo por eles. Os amarelos ativam um pouco antes, entendeu? Entendeu? Tem um esquema das aves alienígenas. Não, 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 morre, morre, morre. Por favor, morre. Por favor, morre. Eu passei. Toma sua lua do caramba! Agora, você verá um chefe que eu lembro que da primeira vez eu sofri. Eu sofri muito. Eu lembro de ter passado um tempão aqui. E vocês perguntam, ué, mas João, que chefe é esse? O Cuphead é easy. Não é. Não, não é. Eu te garanto. Não é. Ok? Não é. Não é. Não é fácil. Sabe por quê? Porque seu chefe é esse sapão. Você pensa, mas o sapo é fácil. Não é fácil. Não. Porque eu quero. Eu quero e não é fácil. É muito difícil. Pelo menos pra mim, cara. Eu não entendo em alguém que acha que esse chefe é fácil. Pra mim, sempre foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Ok. So, I'll need to render a live stream here. Goodbye. Yeah, I know it's a bit random. Ah, eu sei que eu tô com a minha foto, mas é isso. Tchau.